Olá, turma! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula? Vamos descobrir que dia é hoje? Vocês sabem que dia é hoje? Vamos descobrir? Vamos para o nosso calendário! Hoje é quinta-feira! Quinta-feira, dia 9. O mês é junho. E o ano? 2022. E a nossa data escrita fica assim? Quinta-feira, dia 9. O mês é junho. Do 6 de 2022. O 6 representa junho. O sexto mês do ano. Vamos descobrir como está o dia hoje? Vamos lá! O dia está ensolarado. O dia está nublado, com sol entre nuvens? Ou o dia está chuvoso? Como começar o dia por aí? Tenham todos uma ótima aula. Bons estudos! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!